Vamos ser, nós são, a surpresa que é minha paz, vou voltar, vou melhor, faz histórias Imortais, assim o estrelas, a dor, faz conquista cheia a ver, sua imagem é verdade, o gigante pode estar, no vermelho, no passado, a luz é leste e estrelas Meu amor, meu legado, meu amor, vai te perder, com você, minha carinha, o que ela fez, sua história, eu tenho igual, mas nunca fiz